Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo Brás, você está no canal Eu Jogo no Gol e hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. Eu vou falar hoje de uma marca brasileira. Muita gente pergunta, Eduardo, tem alguma marca que seja boa, que não seja cara e que tenha proteções de dedo? Hum, é isso aí gente, pra isso eu trouxe aqui hoje essa PL Goalkeeping Elite Protection, tá? Esse modelo da luva. Eu vou mostrar pra vocês aqui as características dela, começando pela embalagem gente. A embalagem dela é bem simples, não está escrito nada, uma embalagem preta, porém que protege aqui a sua luva. Vamos abrir, mostrar de perto pra vocês aqui essa luva, pessoal. Essa luva aqui é uma luva de qualidade profissional. Eu vou falar pra você um pouquinho das características aqui, começando pelo dorso. Vejam só, isso aqui é uma peça em látex natural de 3 milímetros, tá? Uma grande área aqui, uma única peça em látex natural. A gente tem aqui a logo da PL feita em baixo relevo, né? Tanto no dedo como aqui no centro. A gente tem uma choque zone bem espessa, é uma área emborrachada, né? Uma borracha até, digamos, dura, o que ajuda a proteger bastante a sua mão. No caso, quando você vai levantar do chão, que o correto é você levantar com o punho, né? E não com a palma da mão. Então, quando você apoia o punho no chão, pra não danificar o dorso da sua luva, ela vem com essa área bem emborrachada, tá? Pra proteger mesmo o dorso da luva. Aí, a gente vai passar, então, para a palma, gente. A palma vem no látex alemão, Giga Grip. Um látex já famoso, utilizado por muitas marcas, inclusive a N1 Beta, tá? Usa esse látex. E ela vem aqui, nesse látex com 4 milímetros, né? Não falei pra vocês. E mais 1 milímetro de espuma, tá? Pra garantir bastante amortecimento. Uma luva dessa, uma palma dessa, garante bastante amortecimento em qualquer tipo de chute que vier. Então, eu vou mostrar pra vocês o corte, né? O corte é o corte que eu mais gosto, o corte híbrido, que mistura whole finger no mindinho e no indicador. Negativo nos dedos do centro. E também um mini whole finger aqui no dedão, tá? A parte onde é negativo, também é composto aqui na lateral por látex. Pelo mesmo látex da palma, tá? Isso é muito legal. Temos também o venote, pra evitar com que a sua luva se abra. Temos aqui, gente, essa parte emborrachada, uma borracha bem grossa, é a zona de abrasão, pessoal. Essa proteção aqui é muito importante. Muitas luvas não colocam isso. Eu acho isso fundamental, porque essa área é a área que mais desgasta na luva. Quando você cai, você põe a mão no chão assim, às vezes sem querer, acaba danificando mais essa área. Então, a PL se preocupou com essa parte da luva, né? Em colocar esse pequeno acessório que garante já muito mais durabilidade pra sua palma. Principalmente se você joga em gramado sintético, né? Esse acessório é fundamental. Vai garantir muito mais durabilidade na sua luva. Então, gente, vamos passar aqui para a cinta dela. É uma cinta larga, tá? Ela é feita toda em látex natural também. Aparentemente, é o mesmo látex do dorso. A gente tem uma munhequeira elástica, larga também, porque eu gosto bastante. Ela não tem uma alça pra puxar. Ela tem aqui dois pontos de fixação do velcro, aqui e atrás, o que é muito legal. E ela também tem velcro em toda a cinta. Isso também é muito bom. Temos aqui, então, o mais importante, né? Elite Protection, é porque ela tem proteções de dedo. Vou mostrar pra vocês como é que é. Aqui tem um compartimento com um zíper que você abre aqui pra retirar as suas proteções. Vou mostrar pra vocês como elas são. Olhem só. Ela não usa aquelas proteções de gominho, tá? Eu, particularmente, não gosto muito das de gominho, porque elas acabam se soltando com o tempo. Você tem que colar. Essa aqui é uma proteção única, né? Ela é flexível assim. Pra cá, não. Garantindo aqui a proteção do seu dedo. Vamos colocá-la aqui. Eu, particularmente, como vocês sabem, eu adoro luva com proteção de dedo. Se eu compro uma luva e ela não tem proteção, eu dou um jeito, eu descosturo ela e coloco proteção de dedo, porque eu me sinto muito mais seguro jogando com proteções. Muito bem, gente. Vamos, então, calçar as luvas e ver como elas ficam na mão. Muito bem, então, aqui estou utilizando a pele GoKeeping Elite Protection. Olha só, estou sentindo aqui a luva. Eu sinto ela uma luva razoavelmente pesada, né? Porque é uma luva que tem muito látex, né? Ela tem um látex, esse látex muito grande no dorso. Na verdade, a tendência de hoje é as luvas terem menos látex. Muitas luvas estão optando por fazer um dorso com micromesh ou com neoprene. E apenas uma pequena parte do dorso é em látex natural. Mas, mesmo assim, ela se torna uma luva, apesar de ser pesada, ela é uma luva que protege bastante. Você que é goleiro, que não quer quebrar o seu dedo, que quer realmente uma proteção, gente, essa luva aqui é para você. Porque ela é como se fosse, assim, uma armadura, eu sinto, porque ela protege muito. Até as proteções de dedo, eu sinto uma certa resistência para fechar os dedos, assim. É claro que com o passar dos jogos, vai ficando mais maleável. Mas, é uma luva bem, bem, bem forte, digamos, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do grip dela. Ela não foi lavada ainda, né? Como vocês sabem, sempre que você compra uma luva de goleiro, você lava ela antes de usar, tá? Essa aqui eu não lavei ainda. Eu vou pegar aqui a bola. Ela não está com o grip perfeito ainda, justamente por isso, gente. Porque ela não está lavada, ó. Eu estou segurando aqui, ó, mas ela está soltando, ó. Ó, essa mão está segurando melhor. Mas, como eu falei para vocês, ela vem nesse látex Giga Grip, um látex alemão, excelente qualidade. Você vai lavar ela, ela vai ter grip, tanto no seco como no molhado, tá? É importante falar isso para vocês. E, o que mais? Vamos falar, então, da numeração. Essa aqui, ela é número 10. Como vocês sabem, eu uso 9. Ela está sobrando um pouquinho nas pontas dos dedos, mas eu gosto assim. Eu gosto de jogar com a luva um pouquinho maior. E a numeração dela respeita bastante o tamanho, tá? Se você usa 10, você pode comprar o 10 mesmo. Se você usa 9, pode comprar o 9. E, principalmente, se você compra uma luva com proteções de dedo como essa, eu aconselho você pegar um número acima. Se você usa 9, compra a 10 como essa, né? Porque vai sobrar um pouquinho, mas como tem proteções de dedo, ela fica mais confortável, sendo maior. E não vai te atrapalhar nada durante o jogo. Tá? Então, esse é o meu conselho na hora de comprar. E, assim, gente, falando em comprar, essa luva aqui, nessa faixa de preço, abaixo de R$200, é bem difícil você encontrar uma luva profissional que tenha proteções de dedo, né? Que passe essa segurança para o goleiro. Então, a PL Elite Protection acaba sendo uma excelente escolha dentro dessa faixa de preço, pessoal. Você pode comprar sem medo, tá? E, para comprar ainda melhor, gente, a gente vai deixar para vocês o código. Qual é o código? Tem um link aqui embaixo, eu vou deixar na descrição do vídeo, para você comprar a luva. Aí, você vai colocar o cupom de desconto. A gente tem um código de desconto que é o quê? GDA, né? O goleiro de aluguel, tá? Você vai escrever lá GDA no código e vai ter 5% de desconto na compra dessa luva. É bom ou não é? Olha só, gente, então aproveita, corre lá no site da PL e garante a sua. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida. Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve no canal. Ah, e o Instagram, gente? Tem que seguir a gente lá no Instagram também. Eu jogo no gol. A gente posta muita luva lá. Inclusive, essa luva eu já postei ontem lá no Instagram. Fez bastante sucesso. E, é claro, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!